Aleluia! Louvado e exaltado seja o Santo Nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na Palavra de Deus ou Glória? Eu me chamo Rizoleide e estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor Jesus para o meu e o teu coração. Amém? Então vamos meditar no livro de Lucas, verso 15, a partir do capítulo 15, verso 11. Aonde Jesus fala em parábolas, louvado seja Deus, aleluia! E Jesus diz assim, olha o ensinamento de Deus para mim e a tua vida. Toma posse, louvado seja Deus. E disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais novo disse, Pai, Pai, dai-me a minha parte da fazenda que mais pertence. E ele repartiu por eles. E fazendo isso, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntava tudo e partiu a uma terra longícula ou estranha. E ali despediçou a sua fazenda, vivendo desolutamente. Havendo ele gastado tudo o que, naquela terra, uma grande fome, começou a padecer. E necessário, necessidade, e foi, e chegou-se a um dos cidadões daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Tomando-se, tomando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm um mudança de pão, e eu aqui preso, e eu aqui pereço de fome? Levantando-se, ei, irei ter com meu pai. E dilei, pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me com um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi seu pai, e quanto ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, e perante ti. E lá não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus povos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo. E trazei depressa o melhor, e pede-lhe um anel na mão, e apareça aos pés. Trazei bezerros covados, e matai. E comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começando a se alegrar, e veio mais o filho mais velho, que estava no campo. E quando veio chegar perto de casa, ouviu a música e a dança. E chamou um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele disse-lhe, veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro conservado, porquanto recebeu, são salvos. Mas ele se indignou, e não queria entrar e sair ao pai. Instante com ele, mas respondeu ele e disse ao pai, Mãe, eis que te sirvo, há tempos, anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabido, para alegrar-me com os meus amigos. Vinde, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Mataste-lhe um bezerro conservado, e ele lhe disse, Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me e fugar-me, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E tinha-se perdido e foi achado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É assim que muitas das vezes nos encontramos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata, irmão, este fato. Que Jesus falando de parábolas, ele fala a respeito desse filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Este filho louvado seja Deus, que pediu ao seu pai a parte da sua herança. E o seu pai entregou. Mas ele não soube aproveitar, louvado seja Deus, aquilo a qual seu pai entregou nas suas mãos. A Bíblia diz que ele sai e vai gastar com coisas que não edificavam a sua vida. Que não traziam crescimento. Pelo contrário, ele chega a acabar tudo aquilo quanto ele tinha recebido do seu pai. Mas olha o que é mais importante na minha vida e na tua vida, quando nós servimos a Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes estamos reclamando daquilo a qual o Senhor nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que chegou naquela cidade uma grande fome. E aquele homem chega a procurar trabalho. E o único trabalho que ele encontrou foi para cuidar dos porcos. Aí ele chega naquele momento, quando ele cai em si, louvado seja Deus, o que estava acontecendo na sua vida. Ele olha e diz, poxa vida, na casa de meu pai os empregados comem melhor do que eu. Eles têm abundância de pão, ô glória. Eles têm fartura de alimentos. E aquele jovem, irmão, caindo em si. Porque a Bíblia diz que a fome era tão grande, que ele desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele se recorda, louvado seja Deus, aquele pai que ele deixou para trás. Sem olhar. Ele vira as costas, louvado seja Deus, para aquele pai, aleluia. E vai embora. Em busca de prazeres. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele volta. Ele volta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe qual é a lição que eu tenho para mim e para a tua vida nessa noite? Louvado seja Deus. É que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o pai estava sentado e viu de longe quando aquele jovem via. Aleluia. Ele viu de longe, louvado seja Deus, quando o seu filho vinha a seu encontro. A Bíblia diz que ele não deixa nem o filho falar. Ele abraça seu filho, louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa vida na presença de Deus. Quando nós nos afastamos, louvado seja Deus, a presença de Deus. E voltamos, aleluia, Jesus, para a casa do Senhor. O Senhor nos recebe de braços abertos. Ainda que muitos não entendam, não compreendam, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos, louvado seja Deus, que tem aqueles críticos dentro da igreja. Que quando vê a pessoa prosperar, quando vê a pessoa ser usada, quando vê Deus exatar, fica criticando. Como é que pode? Fulano era assim, era assado, fez isso e aquilo. E agora, olha como é que está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que ele reconhece. Sabe o que é que está faltando na nossa vida? Nós reconhecermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos efeitos, as nossas faras, os nossos pecados, as nossas transgressões diante de Deus. A Bíblia diz que ele reconhece, louvado seja o nome do Senhor que pecou contra Deus e contra o seu Pai. Aleluia. Porque ele tinha tudo, louvado seja Deus, na casa do seu Pai. Não havia necessidade dele sair daquele lugar, dele virar as costas para o seu Pai e ir em busca de coisas que não edificavam a ele. Mas o Pai, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Pai espera ele de braços abertos. Manda buscar vestes novas, anel para colocar no seu dedo. Porque ele já parecia um mendigo, louvado seja Deus, de tanto padecer naquela terra. Aleluia. E o seu Pai manda matar um bezerro e ali começa a comemorar. Glória a Deus. Porque ele tinha o seu Filho como morto. E o Filho reviveu. Ele diz, louvado seja Deus, meu filho estava morto e agora vivo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então tenha certeza, meu amado irmão. Aleluia. Nesta noite, que o Senhor está de braços abertos, te esperando. Mesmo que ninguém compreenda, louvado seja Deus. Aquilo a qual o Senhor tem a fazer na minha e na tua vida. Saiba que as promessas de Deus, elas continuam de pé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mesmo que muitas coisas que sobrevêm sobre nossa vida não sejam enviadas por Deus. Aleluia. Ai, irmã Rizoleide, como é que pode? Aquilo que parece bênção na minha vida não foi enviado por Deus? Não. Deus, ele até permite que venha até nós. Deus, mas ele nos dá livre a abrir para que nós viemos rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque tem coisas na minha e na tua vida que o Senhor não interfere. Que o próprio Deus deixe para que nós viemos decidir o que nós fazermos. Deus, ainda que esteja ali na nossa frente. Que aquilo não é certo. Que aquilo é errado. O Senhor está ali falando conosco. Não foi eu que te dei. Não foi eu que te mandei. Não foi da minha parte. Ainda assim, Deus permite. Louvado seja Deus. Ele deixa você escolher. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes as nossas escolhas não são escolhas. Louvado seja o nome do Senhor que venha trazer bênção para a nossa vida. Como aconteceu na vida desse jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele escolhe, louvado seja Deus pedir a sua herança e virar as costas do seu Pai. Deus deveria não ter permitido, mas ele permitiu. Permitiu para que ele viesse reconhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor que o melhor lugar onde ele podia se encontrar é na casa do Pai. Glórias a Deus. Aleluia. Então, essa noite, meu amado irmão, quero te dizer que o Senhor está de braços abertos a te esperar. Jesus está voltando, meus amados. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Um povo lavado, um povo remido. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto nós estamos aqui, louvado seja Deus, muitas das vezes nos regladiando com coisas que não edificam a nossa vida. Na presença de Deus, o Senhor está de braços abertos. Esperando que nós venhamos reconhecer, cairmos em si. Louvado seja Deus, dos nossos defeitos, dos nossos pecados e nos arrependermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, toma posse dessa palavra. Louvado seja Deus, guarda na tábua do teu coração. Não seja como o tolo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ouve a palavra de Deus e não guarda. Não escuta o que vão dizer. Não escuta o que vão falar a teu respeito. Importante pra você é a sua intimidade com Deus. Importante pra você é que o Senhor te receba de braços abertos. Porque louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu. Quando o pecador se arrepende e volta pra casa do Senhor, para os braços do Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, não perca tempo, meu amado irmão. Não perca tempo, minha amada irmã. Volta-te para o Senhor. Reconhece, louvado seja Deus. Aleluia. Que você é dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele está de braços abertos pra te receber. Amém? Não esqueça de curtir. Compartilhar. Porque alguém louvado seja o nome do Senhor, com certeza está necessitando ouvir uma palavra. Porque vai ter sede. Vai ter fome. De ouvir a palavra de Deus. Então, compartilha. Comenta. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Para fortalecer o meu canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Por estar comigo. Levando a mensagem do Senhor. Aleluia. Amém? Então, fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Amém?